Música Pessoal, precisamos conversar um pouquinho mais sério agora. Há um tempinho atrás apareceu um carocinho no meu pescoço e eu fui diagnosticado com linfoma, chama linfoma de Hodgkin's. A boa notícia, e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, é que ele tem 95% de cura e o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Eu já estou na penúltima sessão de quimioterapia. Forte, com a cabeça boa e eu tenho certeza que mais 15 dias isso vai passar. Mas acho que é importante a gente conversar e eu expor essas coisas para vocês, para tranquilizar todo mundo, porque uma das consequências do tratamento era a queda de cabelo e ele resolveu cair um pouquinho. Então, pretendo continuar trabalhando, estou com energia, estou com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca, mais careca no ar. Mais forte, forte porque eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso juntos. Música